Oi bem pessoal a água agora dia 16 de dezembro meio-dia 52 aqui na Espanha no Brasil 8 52 da manhã parece que está reagindo a btc também digeriu bem a decisão do Fed agora a da subindo um pouco mais que a btc a btc subindo 082 a da 1.51 que é do comprador de retorno para dentro do canal de Keltner em direção à mediana do canal de Keltner então a nossa próxima resistência mais relevante para a da 1.42 se romper vai buscar 1.58 podendo até buscar nuvem de shimoku na altura de 1 e 80 já que a queda foi tão bizarra que deixou poucas regiões de suporte vencidas vamos colocar assim foi meio que aqui uma queda livre então não como foi uma queda meio em linha reta tirando esse topozinho aqui de 1 e 76 que é onde está a nuvem de shimoku aqui né na altura desse trânsito dela onde ela vai iniciar a reação tirando esse topozinho aqui de 1 e 76 ela meio que ele vai encontrar um hiato para voltar ao outro patamar aqui na altura da nuvem entre 1 e 70 e 1 e 88 entre uns ela muito provavelmente vai buscar a nuvem de shimoku nos próximos dois ou três candles no diário ela deve encontrar a nuvem aqui na faixa de 1 e 76 1 e 78 então a resistência mais relevante a 1 e 44 que a mediana do canal de Keltner e a primeira linha superior do canal de Keltner e 158 se romper essas duas muito provavelmente vai buscar esse topo aqui ó em 1 e 76 já que a queda desse topo até o patamar atual foi meio que queda livre não deixou muito espaço para para ficar testando suportes na hora simplesmente caiu como uma jaca e agora pode voltar de forma relâmpago também tem essa vantagem né cai rápido e sobe rápido tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com xrp vou fazer gala Sandy mana que são os tokens de metaverso e que olha o ano aqui da Harmony subindo 7.47 por cento daqui a pouco eu volto quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo a England subindo 10.50 por cento daqui a pouco eu volto grande abraço